Eu desafiei meu amigo pra uma batalha de construção e ver quem vai ser o noob e quem vai ser o pro Estamos aqui no primeiro nível que é o noob E eu tenho aqui na minha mão esse bloco que simplesmente se eu entrar dentro dele a gente fica extremamente pequenininho E obviamente eu consigo tá construindo qualquer coisa aqui dentro Se eu sair desse bloco, olha ali minha construção, fica pequenininho véi que da hora E bom, eu já sei o que eu quero fazer, eu vou fazer um desafio que obviamente não vai ser tão difícil Até porque a gente tá no nível noob Então usando essas terras eu vou tá colocando aqui um parkourzinho que é extremamente fácil Então primeiro colocamos lava e fazer esse parkour, é sério, é muito simples É, eu caí Eu quero que esse parkour ele seja meio difícil Então tem o primeiro pulo aqui, vai ser bem facinho isso daqui ó, padrão E agora vai ter esse pulo de um por um aqui ó Que parece ser fácil, mas ele tá um pouquinho difícil E depois de tá terminando aqui o parkour, eu vou tá fazendo uma salinha com um mob aqui dentro É, o objetivo do noob aqui vai ser derrotar esse zumbizão É bem fácil né Eu vou tá nomeando esse zumbi de homem forte É, mas de forte não tem nada, é só um zumbi E ele vai ter que derrotar esse zumbi usando uma enxada de netherite Nossa, só quero ver a cara dele véi, vai ser engraçado E agora até passar um negócio mais doido Eu vou colocar com esses blocos aqui de madeira do nether Meio que uma torrezinha subindo até aqui Que é o máximo do bloco Vou encher de escada aqui ó E aqui eu vou colocar um barril Onde o hostig vai ter que acertar um MLG com balde de água Então ele vai ter que cair aqui embaixo e acertar né Que eu errei Mas vamos que eu preciso fazer mais um desafio O tempo tá acabando véi Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá, o que eu posso tá fazendo aqui? Tá, eu vou tá fazendo aqui uma torre Uma torre altinha Mais ou menos até aqui E ele vai ter que cair aqui nesse slime Deixa eu ver se vai funcionar Cai aqui no slime E ele vai voltar pra cá Simplesinho Agora é só coloca aqui essas escadas Vai acabar, vai acabar, vai acabar Uh, conseguimos Agora tá na hora de testar Deixa eu ver esse desafio aí Esponjo, como é que tá? Não, eu digo meu Tá tão fácil Se você tiver cego e mudo Você conseguirá passar de porra Não é possível véi Então eu já vou entrar aqui Chega aí comigo Tá, o que eu tenho que fazer? Só esse parkourzinho? É muito simples Se eu não conseguir isso aqui Pode desistir de uma entrega Esse pulo aqui não tá tão fácil assim não véi Tá mó longe daqui Ai Não é possível Ah não, velho Não é possível Você me errou isso aqui Não, velho Perdi uma vida Calma, calma, calma Eu vou tentar de novo Foi Uh, foi, 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 foi Aí, agora só vai passando Aqui simplesinho Nas escadas agora Calma, calma Aqui dá, aqui dá Esse daqui também é fácil Daqui não tem erro Foi Uh, passei Esponjo Esse pulo é impossível Esse aqui é muito simples Eu acho que isso aqui Olha isso aqui Vamos aí, velho Esse daqui é impossível Uh, foi, 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 foi Calma, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá Subimos e concluímos o objetivo O que que tem aqui dentro? Ah, mágoa, o que que eu tenho que fazer com ele? Um MLG, rapaz O último objetivo que falta Ô, esponja Eu acho que você vai ganhar isso daqui, velho Calma aí Eu tenho que acertar esse MLG É o último, hein Foi Esponja, eu quero ver se você consegue Tá passando isso daqui Isso aqui é fácil, né, Hutt Só mais um parkour É, vai pra lá, vai pra cá Ah, e agora aqui é o seguinte Tem um rapaz que você tem que estar Derrotando aqui dentro Que é o Homem Forte Que chato, dá pra derrotar o cara? É, isso mesmo Agora entra aí e derrota ele, rapaz Tá bom Ih, calma, calma Você tá vivo ainda Você tá vivo ainda Tá pegando fogo Vai, 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 vai Que você consegue Não, acho que eu vou morrer Ah, meu Deus Não deu tempo de comer a carne É, perdeu o ponto Vou derrotar ele aqui Pode ir, pode ir Mais oportunidade pra você Mas a enxadinha é sem graça, né? É, é que você é um noob, né? Agora o que que você tem que fazer? Simplesmente só pular no slime E parar aqui onde eu tô É simplesinho, velho Chega aí E foi, conseguiu Simples, rapaz Aqui o cara é ninja Chegamos no nível pro aí Diferente desse nível que é noob A gente vai fazer um negócio Muito, mais, muito mais complicado Inclusive dessa vez Em vez de Apenas um quadradinho Eu vou colocar dois Haha Isso daqui vai ser muito difícil Começamos pelo primeiro Eu vou tá fazendo aqui Uma espécie de labirinto E vai dar pra gente Fazer muita coisa Porque o nosso tempo É de 10 minutos Mais uma parede por aqui E outra aqui também Pô, agora o labirinto É muito simples É, quer dizer Nem tanto Porque eu vou tá colocando Algumas passagens Que são falsas Obviamente pra tá confundindo ele Bem aqui no finalzinho Vai ter esse baú Com simplesmente nada Porque vai ser o baú fake E o baú verdadeiro Vai ficar bem aqui no cantinho Com o diamante E o objetivo dele É tá achando Bom, se ele for esperto Esse primeiro desafio Ele consegue Com tudo preenchido de lava Agora eu vou começar aqui Fazer meio que um parkour Meio batalha Porque o host aqui Vai ter que acertar um pulque Mais ou menos Nessa distância aqui Que é possível Como eu acabei de fazer E agora um pulinho Um pouquinho mais difícil Então última vez Eu fiz um parkour Usando lava Que era bem simples O negócio aqui Vai ficar bem mais complicado Agora que o parkour começa O primeiro tem que ser Simplesinho né A gente só pula pra cá Só que o próximo Vai ser um pulo Com uma barra de ferro Mas calma aí Que não pode ser impossível Então deixa eu testar É, tá tranquilo Saindo da barra Simplesmente ele vai ter Que chegar até aqui E como da última vez Ele colocou escadas Eu vou tá colocando Um parkourzinho De escadas aqui Eu quero ver Se ele é bom mesmo Depois do parkour de lava Aqui dentro vai ter um baú Com uma espada de pedra E armadura de couro E ele vai ter que derrotar Simplesmente Três Wither Skeleton E agora vai ter uma casinha Com um mob Por que ele lutar E aqui fora Eu vou tá colocando Uma armadura na metade E ai meu Deus O tempo já tá acabando Pera aí Preciso ser rápido Ai não Se liga só Eu só tenho dois minutos Meu amigo Eu perdi muito tempo Mas eu tenho uma ideia Que é muito legal Primeiramente a gente coloca Tudo de grama E agora eu vou fazer aqui Uma casinha Bem mais bem simplesinha E o objetivo dele Vai ser estar encontrando Um botão Só que obviamente Só deixar uma casa aqui Fica muito fácil Da gente tá encontrando Um botão certo Então colocando essas paredes Eu vou tá jogando aqui Alguns botões Coloca um botão aqui Outro botão aqui pra cá E ai vai ficar mais confuso Pra ele Porque simplesmente Vai ter um cercadinho Com alguns porquinhos E vacas Mas daqui só pra confundir Porque simplesmente Não vai ter nada Coloca uns matinhos Aqui do lado Alguns botões também No chão E essa casa aqui Obviamente não pode ficar Desse jeito Coloca aqui uns tapetinhos Bonitinhos Uma cama E aqui embaixo A gente vai colocar O botão certo Porque o botão Ele vai ser de pedra Então colocamos aqui em cima E é Assim dá muito na cara Né velho Vou colocar uns tapetes Pra tá disfarçando Já sem mudar o bloco ali Fica muito bom Não vamos vamos Que tempo tá acabando Colocar aqui também Aqui beleza Foi 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 Colocamos aqui Acabou E o primeiro desafio Pro vai ser do esponja Fala aí mano O que que tem aqui Rapaz O meu se você conseguir passar Você vai ter que receber Aqueles prêmios do Guinness Book Dos melhores jogadores do mundo Quero ver então Tá já vi que tem um sistema Um pouquinho complicado por aqui E o primeiro é um parkour Que a gente faz Ah não é possível Ah não velho Se você fizer muito noob velho Não tem como Ah falei pra você esponja Facinho rapaz Agora é só passar por aqui Não não Acho que o cara Não 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 Tá aqui Eu tenho que Não que isso Não 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 Pode ser não Usando trapaça rapaz Tô nada Tá mal planejado Esponja quer saber É o seguinte Tá muito difícil daqui Eu não sou pró E a gente vai errar aqui Por cima mesmo Cara não Um absurdo Você fez o mapa errado Tá pega aí agora É só vir aqui Lutar contra o mapa Que tá aqui dentro Eu fiz igual vocês Ah já tô vendo aqui os itens Pô esse escudo aqui Só tem um tapinha Que isso Então rapaz Eu quero ver se você consegue Vamos lá O Hurtão aqui consegue Vem Vem aqui bichão Vai Calma Calma Não 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 Uhul Conseguimos Isso daqui ele conseguiu ainda Ah agora a gente só sobe Essa escadinha E cheguei Não não Se chegar nesse baú Que tem outra surpresa Uhul Já chegamos aqui no final É isso Mas o que que é esses botes aqui É o prêmio Não você tem que chegar Até o final Que usa no bote Ah Não é possível Esponja Isso daqui é praticamente Impossível Não tem como Calma aí Não 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 Volta 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 Senão eu vou morrer Esponja Tá difícil de estar colocando Porque eu já percebi Que você colocou aqui embaixo A lava desse jeito E se eu colocar o bote Eles somos na hora Aham Não sou bobo Ah Não 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 Calma aí Isso daqui é uma pegada Opa 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 O que que é aquele baú ali Ah não Você percebeu Ah já tá vendo Que tem um baú Tá 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 Já sei Vou recuperar aqui minha vida Simplesmente tentar Colocar um baú Aqui Aí peguei Peguei Esperando Consegui Eu vou começar aqui Moço Descobrando a técnica Que eu vou terminar Esse labirinho rapidinho Ih Ó Esse labirinho Eu tenho que falar pra você É fácil Não é tão difícil assim não Não tem nada Do baú E aqui pra trás Ah Calma É tão fácil Homem Ah não acredito nisso Aquele primeiro Só foi pra testar você Agora realmente Eu quero ver se você é pro Nesse parkour Antes que você vai ver Eu vou conseguir ó Esse aqui É do Eu tenho um erro aqui no sistema O primeiro já não deu muito certo Pega o tutorial Que isso mano Ué Virou pro do nada O primeiro já Ih calma Nossa Calma que eu quero ver se você vai conseguir Vai sobreviver Vai sobreviver Eu vou né O cara é pro Ó Tem um baúzinho Você pode estar pegando seus itens E derrotando esses esqueletos Mas uma coisa Que eu tô vendo Bom agora você tá com duas vidas Entra aí rapaz E derrota todo mundo Meu Deus não Não tem como Não tem como Aqui ó Tem uma técnica aqui ó Muito ninja Que você nem tinha pensado Né Aí você tem um ponto Ficou fácil pra você né Olha Se eu tenho que encontrar um botão de pedra Esse aqui ó É Você acha que eu ia deixar tão fácil assim véi Tem um monte de botão de pedra por aí véi Pode procurar Pode ficar à vontade Tá apertando todos aqui Esponja Você tá demorando muito Você vai ter um minuto pra achar esse botão certo rapaz Tá bom Tá bom Vou descer aqui Oxi Eu desci já vi É sério véi Como assim mano Não deu nem tempo Eu acerti a visão Ai véi Foi tão simples mano Finalmente chegamos no nível hacker Mas o problema é que eu só tenho um minuto Ah não 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 Como assim véi Calma aí Eu tenho simplesmente um minuto pra tá vazando a coisa mais difícil de todas Eu vou fazer aqui como nível hacker um bem difícil É aquele emergente de cavalo Vocês tem que cavalgar em cima do cavalo Enquanto você cai Pra você não levar a dano de queda É muito difícil Eu duvido a gente que acertar Tem um desafio que é muito difícil Se a gente fizer uma parede Ele tem que passar de um lado pro outro Isso daqui é meio complicado E agora eu vou tá fazendo aqui um dropper Só que esse dropper aqui parece ser fácil Porque eu vou tá pegando aqui algumas barras de ferro E simplesmente vou colocar aqui pra atrapalhar Ai não só falta 10 segundos Coloca aqui as escadas Vamos 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 Esse daqui é meu nível hacker Eu quero ver Esse daqui é o meu nível hacker E a gente só teve um minuto Viu esponja Tá esse nível hacker Isso aqui parece nível de noob É o que? Como você pode falar isso véi? Tá difícil tá? Difícil o que ó? Olha onde é que eu já tô Você vai se arrepender esponja É muito fácil isso aqui ó Nem parece o hacker ó Esponja simplesmente você perdeu Só que eu posso perder também Esse nível hacker aqui Ele é perigoso tá? Parece ser simples esponja Mas não é Duvido se acertar o cavalo Duvido Meu amigo é hora da verdade É hora da verdade Então vamos lá Eu tenho que ser vitorioso isso daqui Calma aí 3, 2, 1 E vai Vamos 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 Consegui véi Ganhei o desafio Que isso véi não Então você é um noob E eu sou um hacker